Música Música Se você ama algo, algo solta-o, solta-o Se você ama algo, algo solta-o Se regressar é teu, se não regressar nunca te pertenceu Ou nunca se fez seu, porque o que é seu? Se não algo que se faz, presente se mudou E o paraíso não puder dizer que não há chance alguma Lágrimas escorrem, boas não explodem, vidas não se vão Gente não se fere, gosto não difere, não Não se desfaz do amor Não se declara as estrelas mortas, porque o firmamento está nublado Não se roubou o coração de cinzas, nem se ladrou Sentimento Música 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 Muito obrigado pela presença de vocês. Gratidão é a palavra que define aqui o nosso show de hoje, a nossa missa de hoje. Nós não seríamos nada, nada, sem vocês aqui. Obrigado pela presença. Bem-vindos à torneia Grão Paradiso. Próxima canção se chama E Sempre! E sempre! Queria que eu seja seu amor Longe das ruas que fiz Onde o tempo é que Não sei passar Posto um dia em mim E sempre! 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 Deveria estar, quero estar, posso estar, deveria estar. O que não te faz ver, não te faz faltar, não, te oprime, não, te corrompe, não. O que não te faz, não te faz faltar, não, te oprime, não, te oprime, não, te oprime, não, te oprime. Quem está, por susto, susto, deveria estar Quem está, por susto, susto Poderia ter avisado que a vida é difícil Que o tempo, o tempo passar Mas nem tudo passa por um tempo Nem o mesmo amor, nem os céus, nem Deus Poderia ter avisado que a vida é difícil Que o tempo, o tempo passar Mas nem tudo passa por um tempo Quem está, por susto, deveria estar Quem está, por susto, deveria estar Quem está, por susto, deveria estar Muito obrigado por ter vindo A tua presença faz essa noite uma noite muito, muito especial Como hoje é uma data muito especial Um show um pouco diferente, com muitas participações Enfim, muita coisa bacana para acontecer A gente quer fazer um registro de vocês Uma foto para colocar na internet, tudo bem? Vinicioso, vem caprichar na foto aqui, por favor Então é o seguinte, ó Sorriso no rosto, braço para cima Que essa foto vai entrar na internet, tudo bem? Beleza aí Levanta a mão, ai, ai Vamos ver como é que ficou, vamos ver Palmas para o Vinicius Muito bom Essa foto vai estar depois no nosso Facebook Nossa página, enfim Acesse, curta, compartilhe Dá uma forcinha para a gente lá, valeu? Bom, acho que eu já falei demais Chega de papo um pouco aí Vamos de uma música, de um clássico agora, hein Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Se ganhou suspiro e se perdeu a brindar Porque é hora de ser Não demore Escolha bem suas cartas O seu jogo já vai Já vai começar O lanche está no lugar É só você gritar bem alto A alto Mas se prepare, prepare Porque nada no mundo é de graça Você pode até ter medo Mas ande Caminho que é E o sol não pare Qual o seu limite? Até onde aguenta Se tudo aqui tem prazo Qual é o seu? Pois tudo aqui tem um porquê A vida é um cassino e você afixa Felicidade Nunca me acredita que a sua felicidade Que basta perder O lanche está no ar É só você gritar em alto, alto Mas se prepare, prepare Porque nada no mundo é de graça Você pode até ter medo Mas ande, caminhe E só não pare, não pare nunca Todos querem uma faz A sua Apostar a sua Sua graça Sua culpa Sua calma Sua alma O lance está no ar É só você gritar em alto, alto Mas se prepare, prepare Porque nada no mundo é de graça Você pode até ter medo Mais um dia, caminhe E só não pare, não pare Pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, é de graça André Leite Rosa Uma palavrinha Preciso falar, preciso falar, preciso falar Falar com intimidade Com Deus Com Deus Chamar Deus De muitos Dessa galera toda Espalhada pelo Brasil Obrigado 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 Próxima canção com a gente Missionário Shalom Boa noite Cada minuto aqui É uma chance De provar o que eu mais quero Cada minuto aqui É uma chance E ainda se eu conseguir Sua máquina que parasse o tempo Você estaria ao alcance Não importa, eu te espero Se eu pudesse escrever a história Das minhas horas uma a uma Seria ao seu lado Eu contaria todo dia Uma história diferente Eu criaria frases pra sempre Eu contaria notas de clara esperança E seu sorriso Viraria poesia Cada minuto aqui É uma chance De provar o que eu mais quero Cada minuto aqui É uma chance De provar o que eu mais quero E ainda se eu conseguisse Uma máquina que parasse o tempo Você estaria ao meu alcance Não importa, eu te espero Eu criaria um amor Com o seu nome Eu focaria Porque eu não uso a janela Te pagaria O café No modelo a pena Te compraria O imóvel No meio de si Se eu tivesse o domínio Do equilíbrio E pudesse voar Te traria a lua Dominaria O meu medo de altura E buscaria o espaço Eu me perderia O princípio da inércia Eu encolheria a terra Eu encolheria a terra E te daria Você tá ligado? Solta a voz! O imóvel É uma chance E eu Para o que eu mais quero Cada minuto aqui É uma chance de ser feliz É uma chance E a liga Eu encolheria Ainda assim Eu não soube Uma máquina que parasse o tempo Você estaria ao meu alcance E não importa, eu te espero Não importa, eu te espero É uma chance de ser feliz Não importa, eu te espero Não importa, eu te espero Missionário! Valeu, Rosa! Valeu, Rosa! Obrigado, gente, viu? Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe vocês, seguidos. Valeu! Gente, eu posso fazer um convite pra vocês? Por favor. Queria convidar vocês a estender as mãos aqui pro Rosa. Na casa da mãe não poderia ser diferente, né? Vamos rezar uma ave maria consagrando a vida deles, a missão deles. E que pela intercessão de Nossa Senhora, Deus dê mais trinta, mais trinta e mais trinta e mais trinta. Já são sete e vinte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E viva o Rosa! Viva! Viva! Almas para os missionários! Canta com a gente essa canção aqui, ó. Diga aí! Oh, 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 oh Eu só esqueço às vezes onde guardo em olhar E amarro as memórias em um abraço dado no cobertor Não há nada errado aqui, só o frio riu Se for assim eu fico aqui Sei então os passos dos caminhos que caminhei Por onde andei, o que vivi e lembrarei Os bens que andavam e agora vai pelo ar Seguir ao menos, saber quando vão te encontrar Então cai, descaminhei Porque parem de andar por onde andei Eu procurei pegadas no alto mar Me afoguei e caí Me torno triste ao meu lar Talvez seja a hora que muda Sei que Deus tem algo para mim Mas sei que tenho que dar meu melhor aqui Porque se não eu fico aqui Serei então os passos dos caminhos que caminhei Por onde andei Por onde andei, o que vivi e lembrarei E os pés cantavam e agora vai pelo ar Seguir ao menos, saber quando vão te encontrar Então cai, descaminhei Porque parem de andar Eu verei o teu sinal Eu verei o teu sinal Eu verei o teu sinal Prender, prender, prender Eu verei o teu sinal Eu verei o teu sinal Eu verei o teu sinal Em breve, breve, breve Se for assim Eu fico aqui, serei eu então Os passos dos caminhos que eu caminhei Por onde andei, o que eu vivi E lembrarei dos pés que andavam no chão E lembrarei dos pés que andavam no chão Força! So oh 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 Nesses 30 anos de caminhada do Rosa A gente teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas E também muitas histórias Lá atrás as histórias chegavam até por carta Depois começaram a chegar por e-mails Enfim E essas muitas histórias que a gente recebeu Algumas muito dramáticas Outras muito impactantes Outras até assustadoras Eu sempre me encantei de forma especial Pelas histórias mais simples Pelas mais comuns Pelas histórias que acontecem no dia a dia No cotidiano E de forma especial, e eu nem sei dizer porquê também Teve uma história que mexeu muito comigo Era um sábado de manhã E uma menina Entrou na sala E colocou o DVD do Rosa Saron para assistir Enquanto ela começou a assistir O pai passou pela sala Olhou para a TV e falou assim Filha, o que você está assistindo? Ah pai, é o DVD de uma banda que eu gosto Enfim Ele se interessou Sentou ao seu lado dela E juntos ficaram assistindo DVD E conversando sobre as músicas Sobre o show, enfim Eu sei que Quando acabaram de assistir Ela toda Irradiante Toda entusiasmada Correu para o computador E mandou um e-mail para a gente Dizendo o seguinte Hoje Por causa do DVD de vocês O meu pai conversou comigo Porque meu pai nunca fala comigo E isso Foi tão Simples Tão singelo Me emocionou tanto E eu fiquei Ali a pensar duas coisas Muito seriamente A primeira coisa É que a gente pensa Que às vezes Para poder Ser Deus Para as pessoas Para poder levar Deus para as pessoas A gente precisa Ter algum tipo de conhecimento Ou algum talento Ou algum estudo especial Quando na verdade A gente pode fazer muito Pelo outro Sendo presente Estando ao lado Às vezes Uma conversa Às vezes Um ombro Às vezes Emprestar um ouvido Só para ouvir a pessoa Quantas vezes Um abraço Pode salvar uma vida A segunda coisa Que eu fiquei pensando É que Como é interessante Num mundo de hoje Tão conectado Onde a gente Tem tanta maneira De chegar Até o outro Através das tecnologias Das redes sociais Enfim Num mundo tão Cheio de conexões Como as pessoas Se sentem cada dia Mais sozinhas Como as pessoas Estão cada dia Mais isoladas Como A indiferença Tem adoecido As pessoas E Pensando um pouco Sobre isso Que a gente quis Fazer um videoclipe Que retratasse isso Que fosse uma crítica a isso De uma música Que a gente quer tocar Pra vocês agora A gente espera Que vocês escutam muito Chama-se Ambivertido Oi Meu pesado amigo Desnecês Desnecês Selfies Não Dizem algo aqui Ah Não sei que eu esteja bem Neste caso Acorri De um retrato Então Dizem Dizem Não sei Se é assim Se é pra mim Se é o fim O começo O erro Que não se Renuncio Ou enfim A viragem O prenúncio O motivo E disse De Alguém A mim Oi É tão bom Falar De um imenso Que não Vejo mais nada Que Deus Mesmo Os amens Tão sedentos De Deus E solitários Em si Que Deus Vim Não sei Se é assim Se é pra mim Se é o fim O começo O erro Que não se Renuncio Ou enfim A viragem O prenúncio O motivo E disse De Alguém A vir A sorrir E permitir Me dizer Ripses Vermes Paixões Vermes Aquecem Corações Frios E tão frios E tão frios E eu não sei 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 Se é assim Se é pra mim Se é o fim Começo Ou se é aqui Que não se Recomece Enfim Eu sei 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 É Eu sei 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 Que eu pinto essa lábio longear Que me faz parar e hoje me soltar do mundo Finalmente tornar a segurar Enche o azul Quero voltar 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 Eu não me senti voar Eu não percebi Cair Sobre o caos Sobre o caos Da bendita finitude Que me consome Quase sem me tocar Eu não decidi ficar Eu não resolvi partir Aguarde Seu olhar Se voltar A minha diminuta razão Entre olhar Nosso espaço Nosso hiato Que rugiu Quando eu não pude ver Eu vi Quando eu não pude amar Eu amei Na minha incompletude Então Fui capaz De destilar Minha dor Incapaz De ignorar O adeus Do dia Do dia Sei que eu quis um tempo só Sei que eu sempre esteve aqui E ali No princípio Onde se fez verbo E o verbo Era amar Então Regressei Pra não retornar Quando eu não pude ver Eu vi Eu vi Quando eu não pude amar Você Amou Não me cumpre E tu diz Que eu observo Aquele ar Que tu olhar Incapaz De ignorar O meu Eu Acho que Todo mundo é assim Pelo menos eu sou As vezes As vezes a gente Nessa Trajetória da gente Na caminhada da gente A gente vê umas passagens Lê uns versículos da Bíblia Umas coisas que a gente Não entende muito bem né Tem um que parece bem simples Mas eu vou explicar pra vocês Onde que eu ficava pensando Tem um que diz o seguinte Jesus diz assim Em certo momento Que quando dois ou mais Estiverem reunidos Ele estaria no meio de nós No meio deles E Ok Até aí Tudo bem Não tem nenhuma dificuldade Mas a gente pensa assim Quer dizer então Quando eu estou sozinho No meu quarto Fazendo minha oração Ou quando eu entro Numa igreja Que está vazia E faço ali minha oração Quer dizer que Deus não está comigo? É só quando nós estamos reunidos? E é óbvio que não A todo momento Que a gente se coloque em oração Seja sozinho Seja no quarto Seja na igreja Deus para pra ouvir a gente Deus inclina o ouvido pra ouvir a gente Mas então por que esse reforço De que onde Dois ou mais Estivessem reunidos Pra que precisava dizer isso então? Por que Jesus precisava dizer isso? E eu entendi Que nessa pequena passagem Está o grande sentido Se caminhar com uma igreja É de se caminhar É de se caminhar com outros É de se estar junto É de se estar em comunidade É de se estar reunido É de se estar em grupo É de se estar entre amigos Por isso Que também em outras passagens Amigos são pessoas especiais A Bíblia ressalta que quem encontra um amigo Encontra um tesouro Por que É impossível Caminhar sozinho As vezes as pessoas Falam com a gente Falam olha Estou passando por um problema difícil Estou com uma depressão Estou com uma angústia Estou mexendo O que que eu faço? Eu falo Não resolve isso sozinho Por favor Procura um grupo de oração Procura a comunidade de jovens Vai na tua igreja Onde as pessoas estão se reunindo Pergunta Onde tem um grupo que se reúne Pra rezar aqui Pra eu estar com eles? Por que Não se caminha sozinho Se tem um dom Que Deus nos deu Um presente São os amigos de fé Os amigos de caminhada Assim Dessa forma Bonita e genial É que Deus sonhou pra gente É que Deus sonhou a igreja É que Deus sonhou A nossa fé De pessoas Que caminham juntos Você Não faz nada sozinho Pode até fazer Mas tem um valor muito diferente Quando você faz Encontra pessoas Que sonham o teu sonho com você Que acreditam nas coisas Que você acredita Pra te dar suporte Pra te dar apoio Pra estar com você E pra juntos Estarem em Deus Não existe benção maior Do que estar reunido em Deus E quando a gente Pensou Nesse show De 30 anos A gente pensou O que a gente podia fazer de diferente De um show comum Outras músicas? Outro repertório? Não sei A gente pensou não Vamos chamar Pessoas que acreditam Na mesma coisa que a gente Que exercem O mesmo chamado da gente Pra estar com a gente Dividindo o palco E com isso transmitiu Uma mensagem muito importante Que é junto Que faz as coisas acontecer Que é junto Que a gente faz a Caminhada acontecer Ser mais bacana E a gente teve a oportunidade E alegria hoje De ter E vamos ter outros ainda? Aguardem Amigos desse palco Pessoas que A gente conhece Há muito tempo Ou que a gente conheceu Recentemente Ou que a gente tá aprendendo A conhecer Mas pessoas que a gente Queria estar com a gente Hoje Eu queria desse modo especial De modo especial Nessa noite Ter esses caras aqui comigo Ter esses caras aqui com a gente Ajude e resgate Porque eu Eu acho que o Anjos Muito mais do que uma banda Que fez história na igreja Com as suas canções Com as suas trajetórias São pessoas que A gente pode chamar de amigos São pessoas que Cada vez que o Rosa falou assim Cara Vem com a gente Eles nunca disseram um não Para a gente A gente já disse alguns não Para eles Mas eles nunca disseram um não Para a gente Temos aqui E queremos permanecer assim Para que o nosso chamado Siga por ainda Muitos e muitos anos Até quando Deus desejar Aliás Queremos estar junto com esses caras Junto com vocês Para que a gente Nós todos aqui Nessa Nesse estacionamento Hoje Nessa tribuna Possamos Construir Uma linda caminhada E daqui mais 30 anos A gente olhar para trás E dizer Todas as coisas que a gente fez Em Deus Foram maravilhosas E a mais Maravilhosa de todas Foi os amigos que a gente construiu Amigos pela fé Amigos pela fé E se vacila Quem vai me levantar Sou eu Quem amou Você Quando o mundo Não puder te ver Fiz Quem te escolhe Pra ser O melhor amigo Que eu pudesse ter Amigos Pra sempre Amigos Pra sempre Para sempre Amigos Se Deus quiser Quem é que vai Me acolher Na minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará Amor Foi Deus Você Para sermos bons amigos No seu coração Por isso eu estarei Estarei aqui Quando tudo Parecer Sem solução Peço a Deus Que te guarde Que abençoe Mostra E te dê Sua paz Amigos Pra sempre Pela fé Pela fé Aparecida Diga Amigos Pra sempre Amigos 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 Pra sempre Amigos Pra sempre Amigos 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 Pra sempre Os amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre Nascer com o inciso Dizemos que sempre é Anjos de resgate. Salva de palmas! Quer ver se a produção deixa? Eu queria agradecer de uma maneira muito especial Participar dessa vida Não é um show, não é uma festa É uma vida O Duzinho, acho que eu conheço o Duzinho Uns 28, 30 anos O Rogério também Aí com a vinda do Grevão, do Guilherme Foram filhos Que praticamente eu criei Filhos que seguiram Passos que eu segui De outros formadores E acho que a história do Rosa é muito bonita Porque em nenhum momento Eles deixaram de ser autênticos entre eles Eles foram verdadeiros E é assim que se caminha Diante de Deus Em verdade, em vida, por mais que Eu tenho certeza que eles são Iguaizinhos a gente Quantos pau já deve ter saído? Quantas brigas Quantas vezes um foi dormir emburrado? Quantas vezes um jogou prato no chão? Porque é uma família O Rosa é uma família Nós somos uma família Vocês são família Não somos ETs Somos gente Somos gente que busca servir e adorar a Deus Com a nossa verdade Com a nossa simplicidade Hoje pra mim é uma festa Saiolo Pra ser um grande baterista Nada De uma forma Para um monte de formas Multiforme Obrigado a vocês Obrigado Rosa de Saron Deus abençoe Se eu tiver vivo Se eu tiver vivo nos 50 anos eu vou Tá bom? Valeu アママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママ Há quem chora demais Quanto tempo não damos atenção Ao seu pobre coração Não se atreve a falar Não se permitirá Que ele torturou Esqueçam a dor Afinal Aparecido Tiago Brado Não deixe curar Ficou deixe passar É retribilhar Mais afeição É eterno Se eu estivesse com o amanhã Ah, senti o que nunca sentiu Sentiria Qual seria Sua última Coração Mas uma razão Uma verdadeira causa Só pela qual Morreu Diz Deus Deus Se eu estivesse com o sol Amanhã Pra sentir o que nunca sentiu Sentiria Se Vai, vai, vai De fato Fosse mesmo Último adeus Aparecida de E assim Viva 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 Muitas vezes eu assisti, eu escutei e eu fui evangelizado por eles e hoje é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Deus abençoe. Muito obrigado. Valeu! Que lindo! Que lindo! Que irmãos e olhos, tua paz que se e levam mais. Que sirviam por, se às vezes, sei como em você, me amei a paz passar. Sen bao si te atrasa. Que lindo! Que lindo! Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver O meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Não, não, não Minha vida Minha vida Só tem Quando te conheci o que? O que? O que? O sul voar Me levam Além do que pensei Se às vezes me escondo Eu quero ouvir você dizer 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 O meu coração me diz que não Eu não sou sem você Sem você Meu Senhor, meu Senhor Eu não sou nada Sem você Diz Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pcentricamente A CIDADE NO BRASIL Ah,there aí E pra mim e por parabéns ficando Fiquem com Deus Vai com Deus Muito obrigado, valeu